É o time a ser batido em todas as competições quando a gente fala de futebol feminino. E a bola chega com a Yasmin do lado esquerdo. O Luane pressiona, a bola passa. Tamires com a canhola. Já olha lá pra dentro da grande área, encara a marcação da Jéssica. Invadiu a grande área, Portilho. O toque no meio, o Catiúcia pra fora. Legal demais. E olha que o Grêmio é um time que faz bastante falta, hein. Ótima observação do Maestro. Olha a Adriana chegando. Na velocidade, Patti acompanha, tentou o drible. Pra lá, pra cá, Adriana! A bola chega na Paulinha, lá na direita. Portilho é uma opção. Jennifer também colocou pra Portilho. Levou até o fundo, cruzou pra Jennifer. Passou essa bola a Zanotti, Morena! A velocidade passa, a velocidade que vai chegando e vai invadindo a grande área essa equipe do Corinthians. Jéssica, Tuani, Jennifer. A bola vai sobrar com a Portilho lá do lado direito. Invadiu a grande área, levantou lá pra dentro. De cabeça, afasta o perigo. A sobra da Tamires, perna esquerda. O chute cruzado, sabe o torto. Jéssica, Lele e também a Júlia, que é a goleira. Em bola pra dentro da grande área, pra canhota lá pra dentro. Outra bola, passa por todo mundo, bate, rebate, Tassiane, tá por ali. A bola sobre a Tamires. Não deu em nada, Rafa Leves afasta o perigo. Chula dominou, colocou no chão. Chega a primeira de Ani. De novo, Chula. Luani invadiu a grande área, tá pra frente. Luiz Estevam, Luani, pra fora. Encarou a marcação. Não tem a opção do passe. Vai ter que ser na jogada individual. Invadiu a grande área, parou, prendeu, levou até o fundo. Cruzou! Ani. Luani, briga com a Portilho. Ficou no chão a Luani. Ed não entendeu que foi um lance normal, mandou levantar a Dianne. Número 30 do Corinthians. E tá no chão de novo a Lorena. Campiolo. Coloca essa bola lá dentro da grande área. De cabeça afasta o perigo. Escanteio pro Corinthians. O que fez o sinal, escanteio cobrado pra dentro da grande área. O toque de cabeça da Zanotti! E... Gol! GOOOOOOOL! Capaz de heroína nela. Capiza Notti. A capiza número 10 de cabeça. Colocando a bola no fundo da rede. Diore na cobrança do escanteio. Lá pra dentro da grande área. Zanotti. Do canto esquerdo da Lorena. Demorou pra sair, hein? Demorou, mas saiu o primeiro gol do jogo. E é do Corinthians. É da cra... É do Corinthians. 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 Obrigado. Fala fiel, agradeço a torcida, tenho certeza que um grito de vocês chegou em mim lá no campo e eu vou passar a propriedade para vocês. Muito obrigada e vai Corinthians! Fala fiel, agradeço a torcida, tenho certeza que um grito de vocês chegou em mim lá no campo e eu vou passar a propriedade para vocês.